Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje nós vamos iniciar uma sequência de vídeos aí, produzindo esta caixa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, vou tentar mostrar o máximo possível. Minha filha tá aí também mostrando os detalhes. É uma caixa toda revestida em tecido. Eu não sei se pelo vídeo dá pra ver o desenho do tecido. Dá pra ver, filha? Dá? Olha, é um branco no branco, com leve escaracolzinho. O tecido é branco, com a estampa também branca. Então, olha que delicado que é esse tecido. Com a passamanaria ao redor, uma pedraria que eu já ensinei a fazer aqui no canal, tá? Ela é toda revestida em tecido por dentro e por fora. É uma caixa no tamanho 30 por 40 por 14 de altura. Aqui na parte interna vai entrar uma mensagem ao qual eu vou fazer o acabamento com outro tipo de rendinha. Eu vou mostrar tudo pra vocês em videoaula. Então, essa primeira videoaula de hoje, nós vamos o quê? Vamos cortar o tecido pra essa caixa, passar a termolina, colocar pra secar, passar o ferro, pra já começar a revestir. Então, já vai deixando o seu like aí, por favor, porque ajuda muito o nosso canal. Deixem nos comentários também, viu? O que vocês acham de como vai ser essa produção, se vocês estão ansiosos. Deixem aí nos comentários, por favor. E vamos começar a nossa videoaula de hoje. Pessoal, aqui eu estou com a caixa. Já fiz o fundo, tá? Deixei tudo branco. A caixa inteira tá branquinha. Por dentro, por fora. Fiz o fundo aqui também da tampa. Porque, como vocês sabem, quando nós vamos trabalhar com tecido branco, nós precisamos fazer, sim, o fundo branco na caixa também, tá? Então, vamos lá. Estou aqui com o meu tecido branquinho. Já tá aqui certo. O que eu vou fazer? Eu tenho que dobrar desse jeito aqui, ó. Coloco aqui. E meço lá pra dentro. Ó. Vocês estão vendo? O interessante e melhor a se fazer é deixar sobrar um pouquinho mais aqui pra dentro. Tá? Pra não ficar tão certinho assim. Ó. Desse jeito, tá? Então, agora que eu sei que tá num bom tamanho, eu vou cortar aqui do outro lado. Cerca de um centímetro. Então, eu vou marcar aqui. Vou tirar a minha caixa. Pra conseguir cortar de fora a fora. Daqui a pouco, eu vou ter que ver até onde eu vou ter que cortar. Pra ver o tamanho da circunferência certinho da caixa. Ver junto aqui ao tecido, né? Porque essa caixa, nós vamos revestir ela com o tecido assim. Com uma faixa de comprido. Não vai ser daquele jeito que o tecido abraça a caixa. Porque senão, nós gastaríamos cerca de um metro, praticamente, só pra essa caixa. Então, sendo dessa maneira, fica bonito também. E nós economizamos um pouco mais de tecido, tá? Então, pra caixas muito grande, eu, sinceramente, acho que essa é a melhor maneira de se revestir. Mas isso é uma opinião minha, é uma opinião particular, tá? Vocês têm liberdade aí de fazer como vocês acharem melhor. Aqui eu estou compartilhando como eu vou fazer essa caixa. Então, vamos lá. Ó, aqui. Coloquei aqui, certinho. Vou ver até onde já cortei o tecido. É que o tecido está inteirinho, ele está grande, gente. É um pouquinho difícil de manusear. Mas vamos lá. Vou tentar mesmo assim conseguir mostrar pra vocês. Deixa eu chegar pra cá. Fica melhor pra minha filha mostrar. Olha, eu vou marcar aqui. Porque aí eu sei que eu tenho que vir cortando o tecido até aqui. Certo, pessoal? Até aqui, onde está terminando. Maravilha. Vou tirar a minha caixa. E vou ver aqui até onde ainda eu tenho que cortar. Até aqui. Maravilha. Eu sempre dobro o tecido, porque essa dobra me ajuda a manter o corte reto, tá? E aqui, eu preciso fazer quatro caixas dessa, porque no total são cinco. Uma já está pronta, como vocês viram. E agora eu preciso produzir mais quatro. Então, eu vou cortar esse primeiro tecido, medindo na caixa. E os demais tecidos, eu uso esse aqui como molde pra mim. Então, toda produção, eu sempre faço isso. Corto um primeiro, medindo na caixa. E os demais, eu uso esse aqui como molde, tá? Eu não acumulo moldes aqui no ateliê de maneira nenhuma, porque nós trabalhamos com muitos tamanhos de caixa. E haja espaço pra ficar colocando molde, né, pessoal? Então, eu prefiro fazer isso. Medir pela própria caixa. E depois usar o tecido. O primeiro tecido que eu cortei como molde para os demais. Então, vamos lá. Aqui, eu vou cortar o tecido para o fundo. Ó, tá certo aqui, aqui também. Agora, eu vou cortar aqui. Eu corto um pouquinho maior mesmo. Desse jeito. E agora, eu vou cortar aqui. De fora, fora também. Se vocês desejarem, vocês também podem ir virando o tecido dessa maneira. Pra facilitar aí o corte, pro corte não sair torto nem nada. Porque se sair torto, depois não vai dar certo na hora que nós formos revestir. Então, maravilha. Cortamos a lateral, cortei o fundo. Agora, eu vou medir esse aqui. Porque, olha, ele basicamente vai dar certo aqui também. Tá vendo? Eu tenho que diminuir pouca coisa. Vocês conseguem ver? Questão de um centímetro. Porque são de um centímetro. Tanto aqui, quanto na lateral. Maravilha. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou esticar novamente aqui o meu tecido. pra cortar a parte interna da caixa, ó. Aqui, vocês estão vendo? Já estou deixando um pouco menor. Tanto aqui, quanto aqui, ó. Por quê? Pra parte interna. Lembra que nós medimos agora? E vimos que podia ser um pouco menor. Então, eu já diminuí aqui. Eu já estou terminando de cortar. Maravilha. Então, esse que nós acabamos de cortar aqui, ele também saiu um pouquinho menor, porque é da parte interna da caixa. Nós vamos precisar também cortar para a parte interna da tampa, porque a parte interna da tampa, ela também é revestida. Então, nós podemos usar este tecido aqui para cortar para a parte interna da tampa. Deixa eu puxar aqui. Vamos tirar essa oréola aqui. Nunca deixem, tá? para se não ficar feio se ficar aparecendo isso aqui depois. Então, vamos cortar mais um igual a esse aqui. Para finalizar essa caixa, né? A primeira aqui que vocês estão acompanhando o corte desse tecido, só falta, depois que eu terminar de cortar isso aqui, só falta a tampa, que é o tecido que nós vamos revestir a tampa. Pronto? Então, ok. Vamos cortar agora o da tampa. Deixa eu tirar novamente. É isso aí, pessoal. aqui, ó. Fiquei sempre tirando essa oréola. Maravilha, estou aqui com a tampa. Vamos colocar aqui em cima do tecido. Vamos virar. Lembrando que essa tampa ela vai ser almofadada, então é sempre bom passar cerca de meio centímetro deste jeito aqui por causa do almofadado. Aqui está pequeno, vamos empurrar um pouquinho mais para cá. Maravilha, aqui já está meio centímetro, olha, a mais, certo? Da mesma maneira que aqui está o meio centímetro a mais. Então, a mesma coisa eu vou fazer deste outro lado aqui. Puxo, meio centímetro a mais, marco com a própria tesoura e nessa marcação aqui onde ficou eu vou estar cortando. Corta de fora a fora o mais reto que vocês conseguirem porque se vocês cortarem torto vai haver desperdício aí do tecido. Então, é sempre muito importante tentar cortar o mais reto que vocês conseguirem. aqui passando também um pouco que são de meio centímetro e vamos acabar aqui de cortar este tecido. Esta caixa ela ficou a amostra como vocês puderam ver ficou uma caixa muito clássica linda própria para casamento os noivos amaram eles queriam algo clássico mesmo e eu fiquei muito feliz ao saber que eles gostaram e que era exatamente o que eles queriam. Então, já está aqui o tecido da tampa o tecido parte interna da caixa tanto da caixa quanto da tampa o tecido do fundo da caixa e a lateral da caixa então todos os tecidos estão aqui da primeira caixa já está cortado o que eu vou fazer agora vou usar estes próprios tecidos para cortar para as outras três caixas que está faltando e aí Se inscreva no canal. 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 E a gente estica ele bem. Ele vai secar esticadinho. E sem essas marcas. Então fica aí essa dica. Eu vou deixar aqui no link dessa videoaula. Aqui na descrição. O vídeo onde eu mostro. Passando a termolina no tecido. E colocando para secar. Vou deixar também na descrição. A receita de como faz a termolina. Porque eu sei que tem muita gente nova chegando no nosso canal. Que ainda não sabe fazer a termolina. Então é só dar uma olhadinha aí na descrição. Que vai ter todos esses links. Ok pessoal? Então nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Já começando a revestir a caixa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixe o like de vocês. E um beijo grandinho. Até mais pessoal. Tchau, tchau.